No vídeo do Great Eastern foi dito que o pessoal naquela época acreditava que o fantasma de um rebitador perambulava pelo navio batendo no casco. E por muito tempo, os tripulantes e passageiros foram realmente perturbados por batidos persistentes, que aparentemente vinham de dentro do casco duplo e que eram mais acentuados no silêncio da noite. Sons que alimentavam a crença de que era o fantasma de um dos rebitadores que teria ficado preso no casco do navio durante a sua construção, chegando ao ponto de fazer com que muitos operários se recusassem a trabalhar nos porões da embarcação. O capitão e a tripulação até tentaram por um tempo descobrir a origem, mas todas as tentativas foram sem sucesso. Uma fonte das batidas só foi descoberta em 1862, quando o navio foi levado para uma doca seca para reparos. Neste momento, eles encontraram uma corrente solta que ficava batendo dentro do casco duplo. Mas esta provavelmente não era a única fonte das batidas. É provável que a maioria delas eram na verdade causadas pela expansão e contração das placas de metal e dos milhares de ribites do navio à medida que eram expostas às mudanças de temperatura. E aí E aí